Quando o meu bicho pegar, por favor não se espante Esse é o Mateuzinho, da Detona Punk Da Detona Punk Da Detona Punk 10 horas da noite, pego meus kit e meu pisante Aqui não tem ideia pra comédia Eu nunca tive pai e mãe pra dar Falam mal de nós, mas o que importa se eles estão falando É porque queria o nosso lugar, mano O importante é que nós tá forgando Enfeitinha bruta, shortinho curte o coro do meu lado Um mais de disco e outro está de salto alto E os moleque é atacante nato Mas elas de John John e Juju, cabelão no bumbum Se moscar, eu passo E os garoto, tudo camisa 10 Só naiqueira nos pés É atacante nato Mas elas de John John e Juju, cabelão no bumbum Pois se moscar, eu passo E o quereira, nós é camisa 10 É só naiqueira nos pés É atacante nato 10 horas da noite, pego meus kit e meu pisante Aqui não tem ideia pra comédia Eu nunca tive pai e mãe pra dar Falam mal de nós, mas o que importa se eles estão falando É porque queria o nosso lugar, mano O importante é que nós tá forgando Enfeitinha bruta, shortinho curte o coro do meu lado Um mais de disco e outro está de salto alto E os moleque é atacante nato Mas elas de John John e Juju, cabelão no bumbum Se moscar, eu passo E os garoto, tudo camisa 10 Só naiqueira nos pés É atacante nato Mas elas de John John e Juju, cabelão no bumbum Pois se moscar, eu passo E o quereira, nós é camisa 10 É só naiqueira nos pés É atacante nato E o que é isso?